Ação do Senhor, vamos supor que eu fiz um voto e quebrei esse voto, e novamente eu fiz esse voto e quebrei novamente. Qual será a consequência disso, de ter quebrado esse voto? Qual é a consequência de quebrar um voto? Então eu vou ler o que está aqui na minha Bíblia cheirosa, poderosa, maravilhosa. Aqui em Eclesiastes 5,2, olha o que diz a Bíblia. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Porque Deus está no céu e você está na terra, por isso fale pouco. E quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. A questão de fazer um voto é algo bem sério. Uma coisa é você fazer um compromisso de você para com você mesmo. Eu me comprometo comigo mesmo, a ser uma pessoa que policia a minha boca, você não está fazendo voto a Deus. Um voto é alguma coisa entre você e o Senhor. É você dizer, por exemplo, o Senhor, eu vou ficar um mês sem comer carne, porque eu quero mortificar a minha própria carne. Carne é um negócio que eu gosto. Então você está fazendo algo com o Senhor. Aí você quebra esse propósito. E aí quebra de novo. Isso parece o quê? Parece um barateamento da graça de Deus. E a gente tem que tomar cuidado para não baratear a obra de Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus é gracioso, é amoroso, é lindo, mas Ele é justo. E se você pisa na bola de algo que você falou com Deus, tem consequências sim. As consequências vêm. Mas o que eu te digo para fazer? Porque eu, eu me lembro que um dia eu disse assim, Senhor, eu vou fazer jejum durante tanto tempo e de tal a tal hora eu não vou comer. De repente eu esqueci um dia. Estou lá comendo, meu Deus do céu, eu falei com Deus que eu não ia comer. Me deu um desespero, me deu uma tristeza, suou um alarme, suou um alarme dentro de mim, fiquei doidão. Falei, caramba. A voz do Espírito de Deus me acalmou e falou assim, você pede perdão e você continua de onde você parou. Então, ah, quebrei o voto, agora vamos esquecer. Não, você continue de onde você parou, pede perdão, se arrependa e não faça um outro voto assim de tolo. Se é um negócio que não dá para você fazer, é complicado, viu gente? Às vezes a gente vai num culto, vai numa reunião, num monte, numa oração, não sei, na casa da tia que profetiza. Aí você sai de lá empolgado. Deus, eu prometo para o Senhor que eu vou ficar um ano sem Coca-Cola. Ei, meu Deus. Aí, pronto, você não aguenta ficar sem Coca-Cola, peca, peca de graça, peca de bobeira, falou precipitadamente. Nós não precisamos de fazer isso. Aquilo que você não tiver certeza que vai cumprir, faça como um propósito entre você e o Senhor. Por exemplo, esses dias, aqui na nossa juventude, na mocidade da Igreja Lagoinha, a gente fez o propósito dos 10 minutos com Deus. É um contrato onde todos os jovens assinaram, colocaram o nome, se comprometendo a passar 10 minutos com Deus. Agora, o contrato não é com Deus, é dele com ele mesmo, é do jovem com ele mesmo. E aí o pessoal assinou, colocou dentro da Bíblia, alguns charocaram, pregaram na porta do guarda-roupa. Para quê? Para não esquecer, levantar de manhã, já ver no espelho, na geladeira, falar, cara, eu tenho que passar 10 minutos com Deus hoje. Então, é legal também você fazer alguma coisa que vai te lembrar do seu voto. Para você jamais esquecer dele e ficar ligado, porque o Senhor quer que a gente crê espiritualmente, mas a gente não pode pecar. Davi pecou, Pedro pecou, e a gente vê na Bíblia a consequência deles terem quebrado o propósito que fizeram diante do Senhor. Então, vamos lá.